Olá pessoal, mais um modelo Champion E feminino no kit, super bacana, preço acessível, qualidade muito boa, ótimo custo-benefício, tá pessoal? A aparência desse relógio aqui é fantástica, muito bacana mesmo, a pulseira dele tem sistema de trava aqui, você aperta aqui na lateral, fica bem bacana mesmo, tá? Tá? Tampa traseira em aço inox, aqui a pulseira também em aço inox, o topo da caixa em metal, ele é todo dourado, tá? Aqui o topo da caixa é polido e aqui o meio da pulseira é escovado, sistema de ajuste de hora desse relógio é bem simples, você puxa aqui na coroa e gira os ponteiros, o ponteiro de segundo para ali para que você ajuste ele corretamente com o relógio digital, né? Ele tem essas pedrinhas aqui ó, nas cifras, esses cristais aqui que fica muito bacana na cifra 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 e 11, tá? Fica muito bonito mesmo, ele mede 40 milímetros de diâmetro, só de caixa, com a coroa ele mede 42, tá? E no pulso ele fica muito bacana, vou colocar no meu pulso, mas só para vocês terem uma noção de como que ele vai ficar no pulso, tá pessoal? Então quem quiser comprar esse modelo específico, link de venda vai estar aqui abaixo, qualquer dúvida adicional é só chamar a gente no WhatsApp, 16 9 81 14 28 23, tá bom? Obrigado a todos e até a próxima!